Olá, meu nome é Júlia, tenho 17 anos e eu faço parte da Ottawa Catholic School Board. Bom, considerando que eu cheguei aqui antes da pandemia começar, a minha experiência tem sido realmente muito diferente do que eu esperava, mas as pessoas daqui fizeram com essa experiência fosse ainda melhor. Eu tenho feito coisas que eu nunca imaginei que eu faria no Brasil e, nossa, experimentar as coisas novas e novas comidas e uma nova cultura tem sido realmente muito legal. Eu acho que todo mundo deveria experienciar pelo menos isso uma vez na vida e é realmente uma coisa que eu nunca vou esquecer. Olha, eu acho que eu não consigo decidir na coisa que eu mais gosto, mas tem tudo aqui para você fazer. Você consegue fazer caminhadas no outono que são maravilhosas, no inverno você consegue ir para o centro da cidade e ver as esculturas de gelo que são realmente de tirar o seu pôlego e até você fazer compras nos shoppings, são muito legais, as pessoas aqui são muito simpáticas também. Você vai se sentir acolhida, independente de onde você é e do quanto de inglês que você fala. Então, eu acho que essas são as coisas que eu mais gosto daqui. Sendo uma estudante da Ottawa Catholic School Board, eu aprendi coisas que eu nunca imaginaria que eu teria aprendido no Brasil. Assim, estudando numa escola tradicional do Brasil, a gente tem o vestibular no final e é realmente uma pressão muito grande para todo mundo. Você só pensa em querer passar na faculdade e às vezes não é bem isso que você quer. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive milhões de oportunidades de fazer matérias diferentes e aprender coisas diferentes que eu nunca imaginaria que eu iria aprender e eu nunca imaginei que eu ia gostar delas. Então, acho que me deu essa oportunidade de realmente achar o que eu quero fazer quando eu crescer e ser realmente feliz com o que eu quero e não só pensar no que eu acho que eu deveria ser. Então, eu acho que realmente isso foi um dos maiores aprendizados para mim e eu com certeza vou levar para a minha vida inteira. Olha, eu acho que você vai ter as oportunidades mais legais da sua vida aqui, assim como eu tive, então eu acho que você deveria vir e, olha, explorem, entendeu? Você não precisa ter medo de nada, porque eles vão te acolher super bem. E eu acho que você só devia tentar novas coisas. Você nunca vai esquecer da sua oportunidade. Você nunca vai esquecer das pessoas que você conhecerá aqui e o que você tem que preferir deles, né? Bom, minha experiência foi muito maravilhosa e eu acho que o meu aviso para vocês é que venha open-minded e experimentem o que você realmente gosta. A OCSP me deu a oportunidade de realmente explorar o que eu realmente gostei e o que eu quero fazer com o meu futuro. Então, eu diria que essa é uma das maiores coisas que eu aprendi e foi muito útil. Eu nunca vou esquecer. Can't wait to see you here. Bye!